O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, determinou a prisão imediata do bicheiro Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, por fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro. O bicheiro cumpre prisão domiciliar desde agosto de 2017 em um condomínio de luxo em Goiânia por outros crimes. A determinação do STJ atende a um pedido do Ministério Público para execução da pena após a confirmação da sentença de oito anos de prisão pela segunda instância da Justiça. Os advogados disseram que receberam o pedido de prisão do STJ, mas que o bicheiro vai continuar em casa onde cumpre prisão domiciliar enquanto a defesa recorre. Carlinhos Cachoeira foi condenado em 2013 por corrupção ativa e fraude em licitação. Ele foi gravado em um vídeo em que Valdomiro Diniz da Silva, então presidente da Loteria do Rio, pedia dinheiro ao bicheiro para campanhas eleitorais. Cachoeira já responde por diversos processos. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e desvio de verbas em obras públicas. Ele foi preso em maio de 2016 na Operação Saqueador da Polícia Federal. A investigação apontou um desvio de 370 milhões de reais de cofres públicos. E aí E aí E aí